Acabamos de forçar a nova secretária de Ação Social. Eu quero agradecer aqui o trabalho do Rafael, um trabalho espetacular nesse primeiro período da nossa gestão, um trabalho muito bom, mas o Rafael vai participar de outra missão trabalhando com a Avenida. E trouxemos com a secretaria, a secretária Ana Tereza, que tem experiência já. Ela trabalha na secretaria de Ação Social do governo, na política da primeira infância. Olá pessoal, eu sou Paula Dantas, eu estou agora secretária da primeira infância do Estado. Vim prestigiar a posse da Ana Tereza, que vai ser secretária municipal de assistência social. Foi uma posse linda, muito interessante ver todo mundo aqui prestigiando ela. E eu garanto para vocês, ela trabalhou lá no Cria com a gente, fez um trabalho ímpar. Nós já estamos com muita saudade e eu tenho certeza que com a empatia, a sensibilidade, a gentileza, a responsabilidade e o trabalho duro que ela tem, o Penedo vai avançar ainda mais. Estou muito feliz de estar aqui hoje, é uma honra. Agradeço imensamente ao prefeito Ronaldo pelo convite. O nosso objetivo é trabalhar ainda mais com as pessoas mais vulneráveis e o Penedo continuar sendo referência em mais uma área. Muito obrigada pelo convite, prefeito. Então, eu acho que a secretaria está em boas mãos, deverá fazer um bom trabalho, até porque a secretaria já possui uma equipe bem voltada, uma equipe dedicada, entendeu? Que agora estará trabalhando com a secretaria Ana Pereira.